...e a satisfação que eu estou nesse momento. Quem fala por mim um pouco é esse elemento chamado Hart, né? O coração que fica palpitando, mas é uma palpitação boa. Eu vou dirigir algumas palavras, mas antes eu preciso fazer alguns agradecimentos. Primeiro, fugir um pouco da liturgia, né? Excelente vereador, presidente inteirinho nesta casa. O excelentíssimo vereador...